A GATA DE FOLZE Ah, espera aí, é a GATA DE FOLZE, não é? É a GATA DE FOLZE Não? José Figueiras nos anos 90, não? GATA DE FOLZE Não interessa isto. O senhor de lês é alemão e austríaco. Coisa de Tirol. Tipo mapa. Não interessa, é o José Figueiras. Bem-vindos ao Curto Circuito, o programa que vos ensina tudo sobre geografia e nada sobre música pelas escolhas dos jogos. Por momentos da boa. O que é que está acontecendo? Ah pá, eu lembrei-me. Por que não reviver um pouco dos anos... Isto é, pá, é finais de 80 já. Anos 30. A banda Muita Louco, com o José Figueiras. É muito boa. Lembrei-me disto, é muito boa. Podíamos pôr o Figueiras a cantar outra vez. Eu acho que estou muito nostalgia. Sabes porquê? Acordei, comecei a ver televisão. E estava a dar o programa. A pessoa mais nostálgica que eu conheço, pelo menos a televisão, o Alvin, estava a dar o programa dele. E ele estava a falar de uma cena, que eu nem me lembrava disso, que era porque foi muito boa. Depois aconteceu o Zero. O Zero no Toto ao Loto. E depois o Júri do Toto ao Loto disse... Ah, não é possível. Não sei, caí a cara deles. Eu não lembro nada disso. Isso aconteceu há boi de anos. Ele mostrou um vídeo dessas vezes. Mas o Zero está a falar de tudo. Não sei, ninguém sabe. O que é que fez a bola Zero? Não sei. O Júri do Governo de Seville pediu desculpa. Ah pá, foi lindo, foi muito bom. Eu fiquei em nostalgia e comecei a me lembrar de cenas muito... Eu ia dizer mais. Mas não, antigas, antigas. E olha a música do Muita Louca. Eu gostava dos programas do José Figueiras. Eram certos. Eram brutais. O Ai e os Homens era o melhor de tudo. O Ai e os Homens era muito fixe. Era o melhor. Eu adoro esse programa. Eu já marquei muitos pontos na minha relação com o meu pai a ver esse programa. Foi? Sim senhor. Por causa dos bitates que mandava. Exato. E ele, pois é, pois é. Estás a ver? Estás a ver? Ele foi orgulhoso. Estás a ver? Só tinha três anos, mas... Estás a ver? Assim que o teu pai te começou a ver como um homem, não foi? Sim, sim. Ele disse um dia, este puto vai-se fazer. Vai-se fazer homem. Vai ter bigode, disse ele. E olha pai, nada. Nada. Continuamos com quatro pelos. Mas bom, quatro a jogar à sueca. Não é quatro a fazer... Não, jogar à sueca ali. Ao homem. É delicável. E a beber poucochinho. E depois que as consumir. Leitinho só. Bem-vindos ao Curtir com o Itendão. Bem-vindos. Pessoal, não se esqueçam. Amanhã sexta-feira é dia de pergunta ou o que quiseres. Vai passar o Sir Scratch a responder a todas as vossas perguntas. Quem ainda não passou pelo Facebook, passem por lá. Está lá uma fotografia dele para vocês deixarem as perguntinhas todas que ele vai responder amanhã aqui em directora. Mais ou menos meia horinha. Alguma coisa assim. É verdade. Olha, aí está ele. Boa foto. Sir Scratch cá vai estar a responder a todas as perguntas. Vamos ter também um pequeno, umas pequenas intervenções. Do Small Summerfest. Já vamos estar em directo no Small Summerfest. É verdade. E que arrancam hoje? Começam hoje os festivais de verão? Começam hoje. Hoje já vamos mandar... Já o vos da primavera. Já temos primavera só. Primavera. Agora vem o verão. Bom, hoje vamos então enviar os vencedores do Passatempo Studio Line. Verdade. Vamos enviá-los dentro da Auto Caravana e enviá-los já diretos para o Small que arranca amanhã, não é? Verdade. Arranca já hoje. Arranca já hoje, sim. Arranca já hoje. Já há concertos? Já há concertos. Ah, não sabia. Porque assim, nós tivemos o melhor passatempo de sempre. O melhor. A Studio Line ofereceu não só bilhetes para os festivais de verão, como boleia para os festivais de verão. E hoje vamos então levar os vencedores à Caravana, ou Carravain. Carravain. Que já está lá fora e que é brutal. Podias roubar o Carravain e ir ao Paris da França. Eu queria levar aquele Carravain. Mas acho que não era muito discreto. Não, dava um bocado minhas vistas. Não era muito discreto porque de Studio Line em todo lado. Uma cena não vai faltar e é gel, eu já estive lá dentro. Sim, está bem. Está com um stock. Inundado de gel. Mad and Messi por todo lado. Está muito bom. Está com um stock bem aconchegadinho. Nós já vamos mostrar, já mais para o final, vamos até lá fora e vamos mostrar a Carravain. Eu vou falar um bocadinho também com os vencedores. Vão cá estar em estúdio. Já estão todos contentes com as malas feitas. Eles já estão prontinhos para ir embora. Só para vocês saberem. Não, não vou lançar já. Vou depois, vou gozar com ele lá fora. Há um miúdo e três miúdas. Três. Três. Ele vai com ela. Depois falamos. Vais gozar com ele. Ele é que fez parte. Ele foi o maior. Vias lhe fazer uma velha. No fundo eu vou deixá-lo cá e tentar ir eu. Tentar ir no lugar dele. Basicamente. Acho que sim. Para além disso, muita música hoje no programa. Recebemos o Agir que vai atuar ao vivo. Que lança o seu novo EP aí entretanto. Já está quase a sair. A música dele já anda a passar por todo lado. É uma gêmea. Fica no aviso. Já passa na rádio há algum tempo. Já estava a cantar. E também, nova banda. Ou a banda de uma miúda. A banda do momento. De uma miúda, sim. De uma miúda. Se veste com biquini preto. Não sei o que é. The Girl in the Black Bikini. Eu mostrei o Facebook durante esta semana. Vocês ajudaram esta banda a passar, ultrapassar os mil likes. Já vão em mil e trezentos. Ou o que é. E não merecem. Não merecem. Eu vou falar com a vocalista desta banda. Carolina. 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 Vai cá estar e vai nos contar. Acho que é uma miúda muito simpática. Eu não conheço. Não conheço. Mas ela é ela porrada. Já me falaram bem dela. Eu uma vez encontrei-a. Encontrei-a uma vez. Começa. Num sítio onde nós fomos. Começa. Às vezes pode pôr o senhor a rir. E estávamos muito a bem. Vou aqui mostrar uma foto nossa. Estávamos muito a bem os dois nesse. Estávamos. Estávamos giros. Não, estávamos giros. Estávamos tipo impecáveis. Isto não foi final de noite isto não. Início de noite. Início de noite. Estávamos a sair da cama. Na cama não. Era de manhã. Estávamos muito acordados. Lá está. Nenhum de nós está em figuras completamente patéticas. Também não estão. Esta é a melhor foto que eu tenho com a Carol. Tu estás com ar que já bebeste um copo de sangria. Ou dois. É assim que tu ficas. Ou dois. Eu fico um grande maluco. Já a Carolina está num dia normal. A Carolina... Já põe um litro. Mas é logo de manhã quando acordou. A Carolina está a fim. Está muito bem esta foto. É a melhor foto. Muito bom. Bem pessoal. Em honra então do final do passatempo da Studio Line e em honra da Carradã. Eu sabia que isto pegava. Eu sabia. Que vai partir já hoje a caminho do Small Summerfest. Nós vamos querer saber qual é o festival de verão que chama por ti. De todos aqueles que vão acontecer cá em Portugal. Qual é aquele que tu não vais poder perder. Ou aquele onde tu queres mesmo estar. Logo ali na primeira vez. Se pudesse ir só a um. Por exemplo. Imagina que és daquelas pessoas que vai a dois ou três. Se pudesse ir só a um. Qual é que escolhias? É difícil. É muito difícil. Qual é que escolhias? Superbox. 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 Pelo cartaz. E não só. O do Optimus Alive está muito bom este ano. O Small também. O Small é sempre um sítio que eu adoro ir. E este ano vou estar lá a fazer emissão. Vai ser muito bom. Amanhã já parto para lá. E vais para a prainha. De manhã tudo mesmo a ver. Aí para a praia. E depois a fazer emissão. Achas que vou surfar à tarde. E depois vou fazer emissão à noite. Não. Portanto tu escolhias qual? De todos? De todos. Pelo cartaz este ano Superbox Superbox. Era? Sim. Sem dúvida. Eu era difícil. Entre o Optimus e o Superbox. Eu quero muito ver Phoenix no Alive. Acho que os cartazes. Os festivais portugueses são cada vez melhores. Estão-se a superar. Não. Por isso é que é bom nós termos estes passatempos. Porque depois queremos ir a todos. O pessoal quer ir a todos. E depois não há dinheirinho para ir. E acontecem já novos festivais. Ontem recebemos aquele do Montijo. O pessoal organiza festivais em terrinhas. E esta cena dos festivais está a ficar. E há o festival da sardinha. Esse é o melhor festival. Acho que é isso. Para mim o festival da sardinha e o do leitão assado são dos melhores festivais que existem. O da sardinha supera todas as minhas festivais. Muito bem. Olha, vamos avançar com isto entretanto. Vamos. Bora lá. A maluca. Bora lá. Bora. Agora.